Música Olha atenção, começou na madrugada desta sexta-feira a operação Finados desencadeada pela Polícia Rodoviária Federal. Quatro postos de fiscalização foram montados ao longo das rodovias 317 e 364. O repórter Seu Nildo Melo tem mais detalhes. Põe no ar, olha lá! Edivaldo Souza, nós estamos nesse momento aqui no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-364 porque teve início a zero hora desta sexta-feira a operação Finados e segue até a meia-noite da próxima segunda. E os veículos que passam por aqui são abordados pelos policiais rodoviários federais porque eles estão com o objetivo de identificar a alcoolemia, que é essa questão do uso do bafômetro para ver se foi feita a ingestão de bebida alcoólica. Eles também vão verificar a documentação, o excesso de velocidade, o excesso de passageiros e as condições dos veículos. Eu vou conversar agora com o PRF Viana, que está coordenando essa equipe que está trabalhando aqui no posto do Santa Cecília. Vai passar mais informações para a gente até a próxima segunda-feira. Então, essa fiscalização, ela se intensifica, o que já é feito normalmente nos dias que não são feriados, mas agora se intensifica exatamente com o objetivo de trazer essa sensação de segurança nas estradas federais. Exatamente. O que a gente pretende, além do serviço rotineiro, é intensificar a fiscalização visando diminuir o número de acidentes que a gente sabe que é crescente durante os feriados. Quais os postos de fiscalização que vocês vão estar atuando durante essa operação? Tem o posto aqui de Santa Cecília, em Rio Branco, que abrange toda a cidade de Rio Branco. Tem o nosso posto em Sena Madureira, um posto no Trevo de Chapuri e o nosso posto avançado na Tucandeira. É claro que também durante essas abordagens, se vocês identificarem produto de descaminho, contrabando ou tráfico de drogas, vocês também vão estar fazendo aí a apreensão. Exatamente. A PRF a gente não só trabalha com o trânsito. O nosso foco principal é do trânsito, a diminuição de acidentes, mas também somos a polícia que mais apreende drogas em nível nacional e também trabalhamos muito intensamente no combate ao contrabando e descaminho. Muito obrigado pela entrevista. Aí, portanto, Edvaldo Souza, as informações da Operação Finados da Polícia Rodoviária Federal, aqui da BR-364, com imagens de David Chesman e Senildo Melo, para o Gazeta Alerta.